E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, porém rapaziada, eu tô um pouco assim ó, conturbado com uma coisa, tá ligado? O meu Audi R8, ele não tá aqui na garagem de casa hoje, isso mano, me deixa muito chateado, tá ligado? Me deixa muito chateado mesmo. E eu levei ele pra mudar algumas coisas e achei que só ia voltar a ver o carro na hora que tivesse pronto. Mas eu não consigo, tá ligado? Eu não consigo, tipo, eu quero ir lá ver o jeito que tá o carro pra ver o que tá acontecendo, o jeito que tá indo as coisas, sabe? Mano, eu sei que o carro, eu acho que já mudou alguma coisa e a gente tá indo lá agora pra ver ele. E eu vou com o Oneira, porque toda vez que eu vou lá, mano, eu chego causando, tá ligado? Já falei, tá ligado, umas trocentas vezes nesse vídeo, tá ligado? E dessa vez eu vou chegar com o Oneira, mano, com o som ligado e eu vou chegar, vou tentar entrar de ré, tá ligado? Vou tentar entrar de ré pra abrir isso aqui pra gente ver um pouquinho da força do Uno aí, né, mano? Nossa, o Uno tá chave, né, rapaziada? Olha isso, mano. Cê é louco, o bichão tá bonito, né, mano? Ó, tá baixinho. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos lá ver o R8, ver como que ele tá indo, tá ligado? Porque eu não aguento ficar sem ver ele. E o Uno tem até gambiarra antes de ligar, mano, pra não acabar a bateria, tá ligado? O guia tá dando a ligada ali, ó, pronto. Aê, agora sim, rapaziada. Se a gente não desligar aquela bateria ali, ela acaba e aí o Oneira não liga. O Oneira não liga daí. Ah, o bichão é brabo, rapaziada, vai de primeira, mano. E eu vou ter que dar uma erguidinha aqui pra nós sair também. É, subir só um pouquinho à frente. É, só pra dar aquele... Puxa, mas daí ele abaixou a traseira. Vamos, filho, ó. Aê, agora sim. Agora tá de empresa, né? O som ligou, rapaziada. Ah, sim, ficou chave, né? Rapaziada, qual será que vai ser a reação dos caras na hora que você não vai ficar lá? Tá ligado. O que foi? Assustou, mano? Carai, o chão foi de mão. Vai chegar lá com o mundo de chave desse jeito. Ó, mano, não passa, viado, ó. Ó, pegando tudo lá atrás. Como será que tá isso aqui lá atrás? Deixa eu ver. Ô, louco, mano. Ih, quase pegando escape na rua. Você é louco, o bagulho tá no chão, hein? Tá socado. Bom, vamos erguer, né? Aí. Erguer, agora vai embora. Eu sei que, rapaziada, eu vou chegar lá com esse som, mano. E eu vou abrir o porta-malas. E eu quero ver o barulho que vai fazer. Quero ver o barulho que vai fazer, mano. Lá dentro, é tipo um barracão. Nossa senhora, o Neira vai estrondar. Ah, vai. Aí os caras vão ficar de cara. Porque toda vez eu entro cortando giro, né? Sabe, dessa vez não vai chegar causando de um no bagulho. Chegar causando de um. Ó, pegando tudo. Mano, vocês têm que ver isso aqui com o porta-malas aberto. Vocês têm que ver com o porta-malas aberto. Na sana que vocês vêm com o porta-malas aberto, vocês vão ver o barulho que vai fazer lá. Vai chegar causando. Atrás do R8. Na captura do R8. Chega causando, mano. Rapaziada. Isso é a hora, hein, mano. Isso é a hora. Como será que eu vou parar aqui agora? Meu Deus, morreu o carro aqui. Meu Deus, meia da avenida, mano. Tá certo aqui. 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 Não, pra entrar. Não, pra entrar mesmo, né, mano. O R8 tá ali. Já vi o R8, ó. Chegou aqui, ó. Será que teria um carro atrás? Não, pra bater na... Não. Acho que aqui já tá bom, já na... Só aí, ó. Aí. Não precisa se transar aqui lá fora. Lá faz muito barulho. Ah, tá passeando, hein? Vamos ver, rapaziada. Aqui o carro vem ali. 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 Rapaziada do céu, mano. O aguinho chegou estralando tudo aqui, mano. Será que acordou aqui, mano? Acho que é coisa de todo mundo, hein? E olha aqui quem tá no fundo aqui. O meu bebê aqui, mano. Meu Jesus. O barulhento, o som ou não? Nossa Senhora. Toda vez eu chego aqui fazendo um barulho de moto, né? De carro. Já ficou... O brabo, com o Uno. Ó, levantou até o cabelo dele, velho. O som. Beleza ou não? Beleza, mano. Olha aí ali, rapaziada. Eu vou dar uma espiradinha no meu carro aqui pra continuar a gravação com vocês, beleza? Rapaziada do céu, mano. Carro vermelho, mano. É bonito, né? Não sei se você disser. Eu gostava da cor vermelha. E vendo ele vermelho assim, mano, já dá uma mó nostalgia, né? Olha aí. Vermelhão. Ainda falta tirar alguns detalhes do envelopamento, ó. Isso aqui não é tinta, tá, rapaziada? É o fundo do adesivo, mano, que ficou. Vai ter que... Ele vai polir o carro inteiro, né? Porque acabou de tirar o adesivo. Tirou aqui o aerofólio dele também, né? Porque o aerofólio tava envelopado. E, ó. O motorzão ali. Look. Aproveitando que eu tô aqui, eu vou dar uma ligadinha, né, rapaziada? Fazer aquele cold start, que o bicho deve tá gelado. Ó, tá gelado. Nossa. Ih, não tá tão gelado não, hein, rapaziada? Será? Não sei não, hein? Não, tá geladão. Então, esperar ele dar uma espetadinha no meu acelerado, né? Ele vem aqui, ó. Tchum. Tem que dizer, tchim, mano. O carrinho vai voltar vermelho pra casa. E aí, eu vou pensar se eu troco ele de cor, se eu coloco outra cor nele. Eu já pensei em algumas cores. Já até comentei com vocês aqui nos vídeos, né? Já comentei em várias cores. Quem sabe a gente já não lança outra cor nele. Isso aí a gente vai decidir ainda. Mano. O ronco do motor V10. Que louco, né? Eu vim aqui, mano, praticamente só pra ligar o carro, né, mano? Vocês já percebeu isso aí, que eu não consigo ficar longe do meu carro? Eu sei que aí, ó. Aqui também ficou adesivo pra caramba, ó. Vou tirar esse adesivo. E, ô, Jean, cuidado do meu bebê aí, mano. Cuidado do meu bebê aí, ó. Cuidado do bebezinho aí. O bichão vai ficar bala. Para-choque novo. Para-choquezão novo vai ficar chique, hein? Aí, rapaziada, esquece, hein? Mano, qual cor que vocês achem que ficaria legal aqui? Deixe aí nos comentários pra mim qual cor vocês acham que ficaria legal. Bom, visitamos aqui o carro. Então, bora pra casa. Valeu, Jean. Obrigado, mano. Obrigadão, mano. Tamo junto. É nóis. O Neira tá ali, ó, esperando naquele pique, né? Pra sair aí causando na rua. Nossa, olha, mano. O Neira tá chato, né, rapaziada? Olha, escadinha em cima. Mano, é o carro reserva aí da R8, né? A R8 tá aqui, agora, ó, vai de Uno. Ó, brabo, hein? Nossa, olha esse aqui, mano. Esse aqui não fui eu que fiz, rapaziada. Bateram no Uno, mano. E eu não peguei quem fez aquilo ali no Uno. Eu sei que não só fez desse lado, como desse aqui também, ó. Ó, esse aqui também, tá ligado? Eu sei que o bichinho tá chave, do mesmo jeito. E a gente vai fazer uns par de vídeos com ele aí nos próximos dias. Então, se vocês querem mais vídeo com Uno, já comenta aqui embaixo pra mim saber, beleza? Olha isso, rapaziada. Olha essa luz de freio, mano. Meu Deus do céu. É muito bonito. Agora é pra sair aquele filme, né, rapaziada? Tem que dar aquele pulinho. Aí ele dá um grauzinho. Aí, aí, aí. Vamos ligar um somzinho aqui. Parece que eu tiro um somzinho. Vamos dar uma batidão aqui, ó. Olha ele. O meu pijinha vai achar. Pijinha, cheguei, cheguei. Vou colocar a cabeça aqui perto aqui pra você ver o jeito que é o som. Cheguei mais perto hoje. Quer ver, mano? Olha agora, ó. E aí. Hã? Fortinho. Derra ou não? Derra. Valeu, mano. É, rapaziada. Agora eu vou sair com ele aqui, ó. Socado na suspensão a ar. Vou falar pro seu volante é igual de caminhão. Igualzinho de caminhão, rapaziada. É muito pesado o volante dele, mano. A parte louca, duneira, é causar na rua, né, mano? Ó. Ó, já rebaixei a frente aqui. Já tá daquele jeito. Ó, velho. Vai lá com a pegada dos pneus, mano. Ó, só o cheiro de pneu queimado, velho. Tá pega, mano. Mano, mas é que é da hora fazer isso, ué. Dá aquela jogada, ó. A botão tá jogada. Oi, Fedor. Jogar pé. Meu Deus. Caralho, meu Deus. Só um toquinho, só um toquinho. Aí, ó. Parou de pegar. Vou botar um toquinho. Aí. Nossa, agora o carro tá chave, hein. Agora ele tá no último, mano. No rebaixado aqui. Qualquer toquinho na suspensão, ele pega, ó. Já tá começando a pegar aqui, dependendo do lugar. Mano, pior que esse negócio de suspensão era uma coisa que eu achei que eu não ia curtir, sabe? Quando eu coloquei no mundo. Falei, ah, mano, vou colocar, tipo, pra fazer conteúdo. E, mano, eu curti, tá ligado? Porque nunca me deu problema isso aqui. Eu achei que ia ser um negócio que ia mais me dar problema na vida. Falei, mano, suspensão ar deve dar muito problema. E nunca me deu um problema essa suspensão. Ela tá vivendo, mano. Daquele jeito, ó. Ai. O tenso é esse barulho aí, desse motor de serra aí, sabe? Mano, esse compressor, velho, é muito barulhento. Esse carro é barulhento. Olha isso, velho. Esse carro é barulhento, mano. Isso é doido. Isso é doido. Bom, rapaziada, invadir uma oficina atrás do R8 com o nosso Uno, sim. Porque, mano, eu não consigo ficar longe dos meus carros. Então, sempre que tá fazendo alguma coisa, eu fico de olho. E eu fico feliz em saber que o R8, mano, logo, logo vai tá de volta. Vermelhão. Muito top pra gente. Com o para-choque novo que eu tive que comprar. E, com certeza, vai ser muito legal essa volta do carro aí na cor vermelha. Deixem aí nos comentários coisas que vocês acham que eu deveria fazer com o nosso Uner aqui, ó. Que tem até a escada no teto. Deixem nos comentários que eu vou estar lendo o comentário de vocês, beleza? Me segue lá no Instagram, que tá aparecendo aqui em cima, que eu ando publicando muita coisa por lá. Eu posto muita coisa por fora aqui do canal, lá no meu Instagram. Então, já vai lá e me segue. Bom, rapaziada, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis, valeu e fui!